Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, é hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta quinta-feira. Alfredo Neto, como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador? Bastante vagas, são 100 vagas de emprego aqui no trabalho. Aonde dessas temos em destaque 15 vagas para motorista de caminhão, 12 para motorista carreteiro e também 15 vagas para auxiliar de linha de produção. Além dessas, ainda temos duas vagas para instalador, reparador de equipamentos na comutação de telefonia. Além, é claro, de outras vagas que estão em destaque aqui para aqueles que estão à procura de vagas de emprego. Entre elas, a que tem a maior oferta é a vaga de oficial de serviços gerais, com 31 vagas disponíveis, 13 vagas para operador de caixas. Também existem duas vagas para torneiro mecânico e quatro para tratorista florestal. Além dessas, 13 vagas para auxiliar de serviços gerais aqui na Casa do Trabalhador, que está aberta já, atendendo a população. Abriu às 7 horas, vai até às 17. Fica na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Trasagoas, próximo ao Shopping Popular. Essas e outras vagas estarão disponíveis no site RCN67JP News, com a função e também a quantidade de vagas que estão disponíveis nesta quinta-feira, aqui na Casa do Trabalhador. Doutor Monir.